O chinelo, olha aí O que tá acontecendo? Vem cá, vamos contar essa novidade aqui Vem pra cá que eu vou falar E o chinelo é chinelo do Ah, é o chinelo do Batman Olha que bonito gente, presta atenção Ah, muito lindo né É o chinelo do Batman Porém eu não sou o Robin, ok? Tá certo? Agora eu vou dizer uma coisa pra você hein cara Essa é a máquina de chinelo portátil da Bom Sucesso Essa aqui é pra você ó Pra você fazer o seguinte Fazer chinelos e ganhar dinheiro vendendo Mas Essa é diferente de tudo que tem por aí Porque é Bom Sucesso Aliás, essa aqui Essa máquina de chinelos da Bom Sucesso Eu que lancei há muitos anos atrás Você sabe que eu tô na televisão há 30 anos Ah, 50 Mas foi da sua idade né Agora eu lancei essa máquina gente Faz o maior sucesso, sabe por quê? Com ela você consegue ganhar dinheiro em casa E essa é diferente de tudo, por quê? Porque ela além de fazer chinelos Ela também é uma máquina que vai fazer o que ó Camiseta Olha aí que legal Ela vai imprimir camisetas gente Olha que maravilhosa Por isso que eu trouxe essa camiseta aqui ó Certo Vou pegar essa camiseta pra você entender Tô gostando de ver essa Isso Olha aí esse padre Olha aí que legal Aqui no Família Sertane Joga maravilhosa Maravilha, legal Você pode fazer milhares de camisetas por dia E no chinelo você faz mais ou menos 180, 200 chinelos por dia Com essa máquina com 3 passos pequenininhos Eu vou dizer uma coisa pra você É super fácil, super prático e dá pra você ganhar dinheiro Como é que faz pra poder adquirir essa máquina? Eu tenho que dar o tempo Vamos lá Como é que é? Vamos mostrar como é que faz o chinelo através do vídeo que a gente tem Ah, tem o vídeo aí? Tem o vídeo? Eu vou mostrar Eu mostro o vídeo aí pra ver como é que faz o chinelo com a máquina da bom sucesso Como é que é? É isso Vai lá, mostra o vídeo Sabe por que já está na hora de você ter o seu negócio de sucesso? Sem crise, sem patrão e sem desemprego? Porque você merece poder cuidar bem da sua família Sem depender de mais ninguém E é pra você que luta e acredita que desenvolvemos a máquina de fazer chinelos Um equipamento completo que em poucos minutos transforma a matéria-prima num produto pronto para venda Eu comecei pequenininha trabalhando dentro do meu apartamento Hoje eu tenho uma loja grande, lindíssima, uma boutique de chinelos Temos pessoas que vivem e lembram a loja É maravilhoso, de fato a minha vida mudou muito Então não espere mais Ligue agora mesmo para o nosso atendimento e transforme este sonho em realidade Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão Você paga as parcelas com o lucro da sua produção Isso que é receita de sucesso Ligue e peça a sua agora mesmo Máquina de fazer chinelos O seu negócio de sucesso Olha aí, aprendeu como é que faz o chinelo? Faz isso, né? E esse chinelo é pra mim, né? Esse é seu Será que eu vou até ver se vou usar esse chinelo agora? Ai, lá em casa Vou Vou, vou ver se é bom Vou tirar a bota, me ajuda aqui Vai, vai aí Pronto Segura Vou jogar a meia para o auditório Agora Pronto Quer ver? Deixa eu ver se ficou certinho Não mostra muito pertinho o pé não, hein? Não, tá bonito o pé Vou jogar a meia para o auditório Vou jogar agora Segura Aê Outra Aê Não, que eu fiz ali do lado Agora é o seguinte Presta atenção você em casa 2627-5241 Liga Gente, quando ele me falou o preço dessa máquina Eu falei, não Rogério, você está me falando que é super acessível, pá? Que legal Super acessível Você pode pagar em 10 parcelas sem juros no cartão de crédito Vou dizer mais uma coisa Hoje, eu falei para ele que eu queria uma promoção Então nós vamos mandar material para você fazer os seus primeiros chinelos Maravilha E material para você também fazer as suas primeiras camisetas Lembrando que essa máquina é diferente de tudo que tem por aí Porque ela além de fazer chinelo rápido, até 4 pessoas podem trabalhar nela e você faz a camiseta também Olha que maravilha Qual é o telefone? 11 11 São Paulo É São Paulo, 11 2627-5241 2627-011 2627-5241 Vamos aplaudir a bom sucesso Obrigado, Paulinho Beijo Obrigado pelo chinelo Muito bom É o seguinte Não é para cheirar, não É É o seguinte Já tem alguém da plateia com o meu novo CD por aí, não? Não Não acharam ainda? Já estão nas lojas Não, não chegou ainda? Mas vocês foram lá ver se chegou, não? Não acredito Liga para a Som Livre agora Diga para ela que ela fala que a Som Livre não há, ao vivo Dizem que se pôr quando foi comprar o CD e não achou Esta primeira canção, a primeira reflexão do primeiro bloco E segura na mão de Deus, está no novo CD Eu vou cantar agora a Marca da Ferradura Que é uma canção caipira, sertaneja Bem raiz Que conta a história lá de Aparecida Não sei se vocês conhecem aquela história Do fazendeiro rico Que queria entrar dentro da Basílica Cavalo E aí o cavalo deixou a Marca da Ferradura lá na escada Conhece essa história? É do tempo de vocês Vamos prestar atenção nessa canção Vamos lá Vamos lá